Bom, para o 2016, a nossa concentração é uma parte organizativa de uma organização e uma parte formativa. A minha vida vai dar um hobby training, um hobby mais training para os dirigentes do sindicato. Nós tratamos de ter uma união sindical na Aruba e para manter isso aqui. Para o nosso trabalho, tem um valor muito importante para a união sindical para atender os donadores de trabalho e o governo. Também a FTA, seguro que é de manter parte de atender esse problema na oficina de abogado, negociar, contrato em coletivo. A minha empresa, seguro que continua a crescer. E a nossa situação, na Aruba, talvez, não esteja contente. Porque mesmo nós queremos ter um trabalho mais conscientizado, mais informado e seguro. Se não parar junto, forte, está mais fácil para o direito não respeitar. Mas, de parte da FTA, e minha pessoa, e o direitivo da FTA, nós desejamos que o povo de Aruba, o classo trajador, o que se passem aqui de um bom ambiente. Nós temos que ter uma situação difícil, um reto grande que o governo de Aruba tem, com a situação financeira. Nós temos que ter uma criminalidade. que o governo de Aruba está fazendo seu daño, vai estar impactante, vai estar forte para a nossa comunidade. De embargo, nós queremos que o sano juízo e que o bom trabalho de nosso corpo policial, que a decisão correta vai tomar, que o fim é aqui, que cada um nos tem de celebrar e reflexionar, para a nossa comunidade, mas seguro para um Aruba melhor. Para 2016, nós queremos abrir um ano com roupa expectativa. Não obstante, a situação não tem, o reto não tem, mas seguro nós queremos que o sindicato não se partem da comunidade, precisamos de parar junto, estar consciente de um trabalho e um trabalho com a gente, nós temos três soluções, e também nós temos que corrigir a situação, nós precisamos de estar aqui debidamente, em um momento adequado.